Agora vamos chamar Recife. Recife tá na linha ou não tá? Tá, né? É isso. Alô, Recife! Recife tá na linha. Ô, galo, tudo bem? Luiz Felipe! Ora, Faustão, nós estamos muito contentes de estar com você aqui nesse domingo, na estreia do Domingão do Faustão. Principalmente depois da Xuxa, né? Essa coisa bonita. Você gosta da Xuxa, né? Me desculpa aí, do Sena, mas não dá pra aguentar. Daqui a pouco tá seu jamelão pra cantar pra você aqui. Tá, tá, traga, traga que eu aceito. Ô, Luiz, como é que tá o clima aí no Recife hoje? Aqui tá uma beleza, um clima gostoso, sol maravilhoso, muita praia, muita festa e expectativa dessa estreia maravilhosa do Domingão do Faustão. Nós estamos na Boa Vista, no bairro da Boa Vista, em frente à Igreja das Fronteiras. E trazendo pra você uma figura que completou 80 anos de muito amor, de muita paz, de muita harmonia, e que vai conversar com você agora, Faustão, o Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda Recife. Dom Helder, boa tarde, ouviu? Arcebispo de Olinda! Arcebispo de Olinda falando com a gente, sempre demonstrando esse otimismo. É por isso que, justamente, no domingo de Páscoa, a gente tem que ouvir, Dom Helder, num momento de crise, que muita gente quer ir embora do país, muita gente achando que não tem saída pro Brasil, outros acham que a saída pro Brasil é cumbica e galeão. Afinal de contas, ninguém é melhor do que um homem experiente, com tanta idade, e principalmente com tanta força espiritual, pra falar, esse país tem jeito ou não tem, Dom Helder? Claro que tem, nós precisamos estar alertas contra os pessimistas, vai ficar tanto mesmo, nada vai mudar, que nada vai mudar. Quando a gente vê essa criançada aí diante de nós, eu sei que eu sou baixinho, mas eu acredito que hoje é a festa do maior amigo das crianças, do maior amigo dos baixinhos. E, naturalmente, deve ter uma bênção aí pra Xuxa. Mas, de fato, a ressurreição de Cristo, pra quem tem a felicidade de ter fé. E eu friso que há pessoas que não têm fé. Nós não somos melhores do que os que não têm fé. Somos mais responsáveis. Que podemos pedir Cristo ressuscitado para este país que amamos tanto e que o Senhor ama? Que podemos pedir para os baixinhos, para as crianças do Brasil, da América Latina, do mundo inteiro. Cristo, eu não preciso soprar. Não preciso soprar que é filho de Deus, que veio a esta terra para lembrar como foi que o Pai criou o mundo. Um mundo, não o primeiro mundo, o segundo mundo, o terceiro mundo. Um mundo e Ele, Pai de todas as criaturas, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as cores. Ele, Pai de todos nós. E nós, irmãos e irmãs, entre nós. Mas sabe, Cristo, o que eu tinha vontade de pedir para este Brasil, é que, de fato, aproveitemos as oportunidades que se abrem diante de nós. Nós estamos com uma nova Constituição. E agora vamos acompanhar, o mais de perto possível, a passagem do Plano Nacional para o Plano dos Estados. E vamos procurar salvar o essencial de reformas sociais indispensáveis para a nossa paz social. E no dia de hoje, eu quero lembrar a reforma da Terra. É claro que no mundo, há escândalos que nós conhecemos. 20% da humanidade que absorvem 80% dos recursos da Terra. E 80% da humanidade que tem que se contentar apenas com 20%. Cristo, quando eu vejo essas crianças, quando eu olho essas crianças, com certeza é a mesma impressão que o Filho de Deus há de ter. Elas estão aqui brincando, mas quantas em casa não chegam a ter propriamente casa? Nós queremos, Cristo, Filho de Deus, que haja, não este escândalo de uma terra tão grande, capaz de receber 34 vezes a Alemanha e nas mãos de apenas 10%. Não estou aqui para pegar ódio, não estou aqui para pegar violência. Ao contrário, nós temos que ajudar o nosso povo a realizar uma autente reforma agrária, sem ódio e sem violência. Dom Helder, Câmara, recebemos aplausos aqui no auditório, nessa mensagem de dia da Páscoa, domingo de Páscoa, diretamente de Olinda, para todo o Brasil. Muito obrigado, Luiz Felipe, muito obrigado, Dom Helder, ao vivo, às 3h20, aqui no Domingão do Faustão. Recebendo, eu repito, os aplausos da plateia, Dom Helder, Câmara. Vamos lá! E atenção, moçada!